Fala galera, tudo bem com vocês? O Kizinho na área trazendo mais um vídeozão pra vocês de Free Fire Rapaziada, no vídeo de hoje é um vídeo muito bacana Porque cara, eu vou tá aqui te ensinando alguns erros que vocês cometem, beleza? Que te impedem de subir capa na mira padrão no Free Fire, beleza? Então mano, antes de começar o vídeo aqui, velho, arregaça o like, beleza? Mano, se você for novo, já vai clicar aí no botãozinho de se inscrever Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo E mano, é o seguinte cara, quem deixar o like até a meia-noite de hoje Mano, a sua crush vai te mandar mensagem ou o seu crush vai te mandar mensagem Falando que te ama e quer ficar com você, beleza? Mas agora se você não deixar o like, vai acontecer totalmente o contrário O seu crush ou a sua crush vai ficar com outra pessoa na sua frente Então cara, arregaça o likezão aí, velho Mano, o vídeo de hoje tá sensacional, beleza? Então eu peço pra vocês estarem assistindo aí o vídeo completo, tranquilo? E mano, assiste o vídeo completo pra você tá entendendo Porque eu tenho certeza que você vai sair daqui só dando capa, beleza? E rapaziada, tem um vídeo muito bacana também Que eu achei uma sensibilidade top Mano, pensa na melhor sensibilidade que tem Beleza? Mano, o link tá aí na descrição, beleza? E também vai tá no cardzinho final Então mano, assiste o videozinho lá com a sensibilidade E volta pra esse vídeo aqui Porque eu te garanto que você só vai dar capa, beleza? E mano, também tem um canalzinho aí na descrição Que ele faz vários sorteios de gift card, beleza? Então quem quiser passar lá, o link tá na descrição Beleza? E bora pro vídeo Bom galera, o primeiro erro, mano É você ficar se expondo muito, tá ligado? Porque é o seguinte, rapaziada Todo mundo consegue subir capa no Free Fire Hoje em dia, beleza? Então mano, uma coisa aí muito importante, rapaziada É que você não fica se expondo muito, tá ligado? Porque cara, um segundo aí que você se expor Você vai tomar o famoso, troca Ó mano, esse cara aqui com o chão no aberto, galera Mano, ó Ele não tinha proteção nenhuma, mano Tomou o famoso, ó Vai vir mais um ali de bocão Ó Ai mano, tomou capão Aí mano, ó Não tem o que fazer, troca É o seguinte, rapaziada Não se expõe muito, troca E espera o inimigo atirar primeiro, beleza? Vocês viram ali, mano Eu tava esperando ali os inimigos atirarem primeiro e tal Mano, eles saíram ruxando ali que nem louco, mano Tá ligado? Tipo, eles foram ali de bocão mesmo E tomaram o famoso, troca Então mano, um erro aí, mano Que você comete Bom, eu não sei se você comete Mas tem muita gente que comete, beleza? Então cara, não fica aí saindo aí de ruxão Pra cima dos caras Sempre tenta procurar um cover, tá ligado, rapaziada? Porque é muito importante um cover, tranquilo, mano Porque, cara Se você não tiver onde se defender, mano Você vai tomar o famoso, mano Porque todo mundo consegue subir capa no Free Fire hoje em dia, beleza? Ó, tem um carinha ali, ó Olha, mano Já tomou o capa já, mano Ele ficou ali moscando Rapaziada Nossa, mano É... Cara É muito surreal isso, mano Tem muita gente que sai ruxando que nem louco no Free Fire, tá ligado? Mano Não, rapaziada Não sejam esses caras que ficam se expondo, beleza? Procurem ficar aí atrás de cover e tal, beleza? Mano, não fica correndo aí num aberto Que nem um louco Porque eu tenho certeza, rapaziada Você vai acabar tomando o famoso, tropa Mano Todo mundo sabe subir capa no Free Fire hoje em dia Coloca isso na sua cabeça, beleza? Ó, tá puxando ali, ó Que nem um louco Não consegui subir o capa nele Cuidado aí, meu parceiro Nossa, mano Meus parceiros tão humilhando os caras Você é louco Beleza, rapaziada Então eu acho que vocês entenderam, né, mano? Você não pode sair ruxando que nem um doido, beleza? Eu tô indo porque eu tenho um gelinho Então caso aconteça alguma coisa Olha ele ali, ó Ó, você espera o inimigo atirar Tá, ó Calma lá Deixa ele sair dali Bom, rapaziada Vamos esperar aqui um pouquinho Vamos ver se algum carinha vai vir de bocão Tá ligado? Se o cara vir de bocão A gente vai dar nele o famoso, tropa Vamos aqui, vamos, ó Parece que eles estão Parece que eles estão lá em cima, mano Não sei, velho Vamos dar uma olhada aqui nesse trailer Hum, tem gente nas costas, será? Exatamente, tropa Ó, tem gente nas costas ali, ó Vamos esperar ele aparecer, ó Hum, botou um gelo Mano, ele saiu ruxando, mano Ele saiu ruxando de bocão Mano, não faz isso, rapaziada Não seja esse carinha Na moral, tropa Se você sair ruxando assim que nem um doido Você vai... Mano, você tá pedindo pra tomar o famoso, rapaziada Ó, vai vir mais um aqui, ó Ó, não, ele tá ali atrás Vamos pegar o kitzinho dele Ah, já pegaram o kitzinho dele Mas não tem problema, ó Vamos vir por aqui Sempre buscando o cor, rapaziada Que ele tá... Tá moscando, ó Vem o capinha, mano Tá molhado Bom, galera, mano Vocês viram aí, beleza, mano Não seja esses caras que saem ruxando de bocão, beleza Porque, mano Você vai tá pedindo pra tomar o famoso, galera Então Sempre sai ruxando em busca de cover, tá ligado? Porque assim Você vai tá conseguindo aí melhorar muito Nos seus capas, beleza, mano E você não vai tomar tanto capa, beleza? Então, rapaziada Ó, sai assim de boinha Caçando cover Ó, você vai conseguir matar os carinhas Você não vai morrer muito fácil Você pode até morrer Mas você vai morrer fácil, beleza? Bom, a gente tá aqui perdendo de 3 a 2, ó Ó, isso tá tudo ali Um olhadinho aqui Pum Não deu pra subir o capa, mano Não tem problema, ó Temos o capa Tá vendo, rapaziada? É muito simples Vamos dar uma olhada Hum, o cara tá cogido ali Bom, o cara avançou A gente avança com ele, ó Nossa, já toma esse tapinha aí, doido Tá vendo, mano? Ele ruxou ali sem proteção nenhuma, tá ligado? Então, mano Não seja esses caras que saem ruxando ali Beleza? Sempre coloca gelo É muito importante Mano, se você achar um gelo, rapaziada Você compra Tem um cara ali, moscana, no aberto Rapaziada, segunda dica Você sempre dá 3 tiros e bota gelo Porque, mano É muito importante isso, beleza, cara? Atira e bota gelo Ó, o cara saiu com o chão no aberto Ganhando, beleza Mano, tá vendo, rapaziada? Ó, você tem que atirar e botar gelo, beleza? Faz isso que é sucesso, rapaziada Ó, você dá 3 tiros e bota gelo Por quê? Mano, por favor Não fica atirando aqui nenhum retardado, beleza, mano? Deixa eu comprar uns gelos aqui Pra demonstrar pra vocês Rapaziada, não fica fazendo isso aqui, ó Eu vou atirar aqui pra vocês verem, ó Não fica fazendo isso, tá ligado? Porque, presta atenção, ó No começo, a mira vai estar certinha Mas depois de um tempo Ela vai começando a aumentar, beleza, rapaziada? Então é o seguinte Mano, você sempre dá 3 tiros Ou mais e bota gelo, beleza? Ou você para de atirar Depois atira de novo Porque, mano, é o seguinte Se você ficar atirando assim que nem um retardado As suas balas vão caindo pra todo lado, tá ligado, mano? E você não vai conseguir matar o cara O cara vai matar você Por quê? Porque ele vai estar atirando tiros em você E você vai dar tiros no além, beleza? Então, mano, é muito importante que você conheça aí Quanto tempo leva pra Pra arma fazer isso e tal, beleza? Mano, ó Você dá 3 tiros Nossa Foi bonita, hein? Vamos finalizar ele ali, beleza? O cara não morre, mano? Pronto, aí, ó GG Mano, você dá 3 tiros Para de atirar, atira Parece que tem um cara aqui na direita Não, não era Até a impressão Beleza, rapaziada Você atira, para Atira, para Atira, para E se você estiver em perigo, mano Se você estiver com uma trocação com o cara Que eu peguei o cara por trás, né? Mas se você estiver com uma trocação com o cara, mano Sempre bota gelo, beleza, rapaziada? Atira, bota gelo Atira, bota gelo Mano, outro erro muito importante, velho Porque você não pode cometer É esse erro que eu fiz aqui, beleza? Mano, sempre anda com a mira Acima da altura da cabeça, rapaziada Mas esse cara, ele está puxando no aberto, ó Toma aí Mas ele está vindo para cima, mano Tomou o famoso Deixa eu recuperar minha vida aqui Mano, não faz esses caras, velho Não sai puxando que nem nenhum louco Você vai tomar o famoso, rapaziada Deixa eu botar um gelinho aqui na frente Hum, eu acho que ele deve estar dentro do celeiro Certeza Vou botar outro gelinho aqui Vamos mandar ele ali, ó Boa Boa, mano Ganhamos, ó Boiá Então, galera Mano, o primeiro erro aí É para você não se expor, beleza? Mano, porque se você se expor Você vai tomar o famoso, beleza? Mano, não tem como, rapaziada Não tem como Você vai acabar tomando o famoso, beleza? Então, cara, não se exponha, tranquilo Segundo eu Que muita gente comete, mano Pera, deixa eu só dar o famoso Naquele carinha que está atrás da cerca Mano, segundo eu Que muita gente comete É ficar atirando sem parar, beleza? Mano, não faça isso, beleza? Porque cada arma tem um Um tempo diferente Bem, se você ficar atirando muito Mano, a arma vai espalhar muito o tiro Beleza? Então, rapaziada Não fica atirando Que nem louco Esse cara está no aberto, ó Mano, atira e busca a proteção, ó Ele vai tomar o famoso, tropa Não tem o que fazer, mano Você está na proteção Ele não, tá ligado? Boa, finalizamos ele aqui Então, mano É muito simples, rapaziada Ele está aqui no aberto Porque eu não entendo Porque ele não correu Para a proteção da árvore, beleza? Mas, mano Ele não fica assim, beleza? Mano, não fica saindo ruxando Beleza? E tenta esperar o inimigo atirar primeiro, rapaziada Porque quando ele for atirar Ele vai estar na desvantagem Você vai estar Mano, você está protegido, beleza? Ah, outra aqui, ó Calma aí, deixa eu pular aqui dentro Boa Calma aí Então, galera Essas aí são as dicas, beleza? Mano, não ruxa Que nem um bobo Não atira sem parar Mano, coloca a mira sempre Na altura da cabeça, beleza? Beleza O cara está ali Vamos voltar para cá Boa Porque tem outro carinha ali na frente, ó Não tem que buscar a posição e tal Hum, o cara está aqui atrás de mim Olha, o cara está aqui Mano, já tomou o famoso Nossa, rapaziada Ah, o cara me derrubou de 190 Hum Valeu, mano Valeu Mas, rapaziada, você viu? Não faz isso, rapaziada Esses caras, mano Esses caras que ruxa assim Não aberto Que nem louco Mano, eles pedem para tomar o famoso, beleza? Você vai estar ali Mó de boinha Quando os caras aparecerem Dá uns tiros Você vai lá, aparece E tira da cabeça dele, mano Que eles vão morrer, beleza? Então, mano Não atira sem parar, beleza, mano? Não atira sem parar Porque o tiro vai espalhar pra caramba, beleza? Dá uns tirinhos Para de atirar Atira de novo Para de atirar Atira de novo Para de atirar, beleza? E, mano Lembra Sempre coloca gelo Atira se você tiver uma trocação direta com o cara Se você tiver gelo, mano Coloca o gelo, beleza? Porque é muito importante, beleza, mano? É muito importante você ter gelo Porque, ó Você vai, por exemplo Você vai estar atirando aqui Gelo na mão, beleza? Então, mano É muito importante você ter gelo, beleza, rapaziada? E é o seguinte Nunca ande com a mira Abaixo da cabeça, beleza? Porque é o seguinte Vamos supor que a minha mira está aqui, ó Eu comecei a atirar no cara Aí até eu subir Vai demorar muito Agora, se eu tiver com a mira aqui, ó Pum Já subiu o capa, beleza? Então, rapaziada Essas aí são algumas dicas, beleza? Que você pode estar fazendo Que vai te ajudar pra caramba Mano Tenho certeza que vai ajudar vocês demais A dar capa, beleza? Ó, o cara está custando ele no aberto, ó Ele está pedindo pra tomar, ó Se ele não entrar na casa, ele vai tomar Não tem mais um aqui, ó Aí, ó Mano, já tomou o famoso Vamos botar um gelinho aqui Vou finalizar aquele cara Ativar o aloque Ah, mano O cara pegou por 12 por trás Ai, que giado Mas beleza, beleza Mas então é isso, né, rapaziada? Eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Não saiam ruxando que nem louco Sempre tem um cover, beleza? E, mano, não seja esses caras Olha o cara, fica parado ali, beleza? Não faz igual esse cara Olha, ele vai tomar o famoso, mano Eu não sei como que esse cara não matou ele É agora que ele foi colocar o gelo, ó Mano, não façam igual esse cara, beleza? Sempre busquem cover Mano É, não atirem com a mira pra baixo da cabeça, beleza? Sempre tenta deixar a mira acima da cabeça E, mano, outra dica muito importante, rapaziada Que eu esqueci de falar Não olhe pro seu inimigo, beleza, mano? Se concentra na sua mira Se ela estiver muito pra baixo Você coloca ela pra cima Sempre olhe na sua mira Porque se você estiver olhando o inimigo Você não vai olhar a sua mira, beleza? Agora, se você estiver olhando a sua mira Você vai estar enxergando a sua mira E vai estar enxergando o inimigo Mano, você vai estar olhando duas coisas em uma Agora, se você olhar o seu inimigo Você não vai ver onde sua mira está, beleza? Então, mano Sempre importante aí você estar olhando a sua mira, beleza? Sempre olhe a ela, tranquilo? Então, mano, é isso Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que ajudem vocês a estar subindo aí muito capa, beleza? Mano Eu espero realmente que eu tenha fazido vocês aí A darem bastante capa, beleza? Se você gostou do vídeo, mano Já vai se inscrevendo Ativa o sininho Deixa aquele likezão insano, beleza? E clica no botãozinho de compartilhar Fechou, mano? Manda o vídeo aí pro meu amigo seu Pra uma amiga sua Que vai ajudar pra caramba, beleza? Então, mano Eu espero que vocês tenham gostado Um grande abraço Valeu Falou E fui!